Fala rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo junto Vamos a mais um vídeo brabo aí, que tá todo mundo me enviando esses dois vídeos aí pra mim fazer react Rapaziada tá se amarrando no react, eu também né, com certeza me amarro a reagir a esses vídeos engraçado pra caraca Que a rapaziada da tropa do Manca fica me vendo lá no Instagram Mas antes de tudo aí rapaziada, já se inscreve aqui no canal, clique em gostei daquele porradão no gostei E ative o sininho aí pra você ficar por dentro de todos os vídeos Rapaziada, ontem bateu uma marca aí de 300 mil inscritos Tamo ali juntão mesmo E hoje aí ouvir, já tamo chegando a 305 Tá indo muito rápido, graças a Deus a rapaziada aí ajudando, compartilhando o vídeo aí com todo mundo Então muito obrigado a todo mundo aí da tropa do Manca E queria também mandar um alô aí, que eu prometi todo vídeo meu Vou mandar um alô pros três primeiros que comentaram o vídeo anterior No vídeo de ontem, os três primeiros que comentaram Foi o Mano Júnior, o Mano Soares 007 Babo Golden Knight 007 E o Mano Alex Júnior Muito obrigado aí a todo mundo que comentou o vídeo de ontem Mas esses foram os três primeiros E os três primeiros que comentaram esse aqui Eu vou mandar um alô no próximo vídeo Então por isso é muito bom você ativar o sino aqui Pra você ver aí na sua notificação que eu acabei de postar um vídeo E ser um dos primeiros a comentar Tamo ali juntão Rapaziada, hoje eu vou comentar dois vídeos aqui Muito engraçados que tão me enviando O primeiro que eu vou comentar aí é sobre o grito da masculinidade É, o grito da masculinidade aí Geral tá falando sobre esse vídeo Vários compartilhamentos no Facebook E eu vou reagir a ele aí Enquanto eu vou vendo aqui Vocês vão ver aqui na telinha do lado que eu vou deixar o vídeo Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui também Os vídeos pra download Se você quiser mandar pros amigos O vídeo é muito engraçado Mandar no Facebook, postar na tua página Eu vou deixar pra download aqui Sem nada escrito, tudo bonitinho Então vamos lá, vamos começar aqui Botar meu fone de ouvido Eu vou assistindo E vocês também Vamos que vamos Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui E olhando pra eles Eu quero que eles ouçam O grito da sua alma O grito da sua masculinidade que tá aqui E eles vão retribuir com o grito deles Me mostra do que você é capaz Me dá essa voz Quero ver, quero ver Deixa eu ouvir isso aqui Leão Me dá essa voz Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Não, 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 não Cara, não, não, não Tá de brincadeira Não, isso aqui é brincadeira Não, não Isso é zoação, mano Cara, o cara Deve ganhar dinheiro numa palestra Pra fazer um bando de E o cara que acha que é homem Porque o cara que é homem E tem masculinidade Ele não precisa de ninguém falando pra ele Que ele é homem, pô O cara que é homem Sabe que é homem E vai morrer homem E vai ser homem pra vida toda Aí os caras devem pagar Pra assistir uma palestra Pra aprender a ser homem Pô Vamos continuar o vídeo O grito dele não foi muito masculino não, parceiro Mais alto, mais alto Caraca, olha, não, não Calma aqui Cara, olha a cara das mulheres, cara Deve ser mulher deles Deve estar falando Caraca, ele acha mesmo que ele é homem? Vamos continuar esse vídeo, cara Vamos lá A cara das mulheres entendendo nada Dúvida Não, não O cara tá com dúvida? Não, o cara tá com dúvida Se ele é homem Não, aí, aí Aí já é um caso O cara tá com dúvida Meu amigo Se você tá com dúvida Se você é homem Ou se você não é homem Meu parceiro Eu tenho uma péssima notícia Te falar aí Mas tu é kit Nada contra Nada contra Lembrando aí Nada contra Todo mundo aqui Faz o que quiser Com o seu bulldog O bulldog é seu Quem vai sentir a dor é você Ninguém tem nada a ver com isso Então vamos continuar o vídeo aí Sem preconceito aí, hein É colocar a sua opinião O que você acredita? E quando alguém meter a mão no seu peito O que você vai fazer? Exatamente isso Essa é a sua coisa Quando alguém meter a mão no seu peito Você vai fazer o quê? O que que? Meu irmão Quando alguém meter a mão no teu peito Tu larga-lo de Larga o pombo sem Pô Esses caras tem que assistir meus vídeos Assiste meus vídeos Que você vai aprender O que fazer Quando alguém Meter a mão no teu peito Engraçado Que o cara botou a mão no peito Deu de novo E ele não fez Pô O cara acabou de ensinar Quando alguém meter a mão no seu peito Você faz o quê? Aí ele Aí o cara foi meter a mão de novo Era pra ele ter como Não Meu irmão Qual foi? Ai meu Deus Eu vou deixar aqui As imagens da cara das mulheres de novo Eu tenho que deixar Não vou deixar aqui pra vocês verem Porque muita gente não reparou Mas vocês vão reparar agora Ai meu Deus Com a cara dela Cara Elas estão ali pensando Caraca Meu marido Não sabe se é ou se não é O que eu faço agora Da minha vida Cara Mano Gostei muito do vídeo Muito engraçado Lembrando aqui a brincadeira Aí pra todo mundo Que estiver no vídeo Às vezes você precisa De uma orientação De um cara mais experiente Mas Que é engraçado É engraçado Vocês tem que admitir Que ficou engraçado Pra caramba Você que tá em casa E tem aí A dúvida Se você é ou não é Solta o grito Da tua masculinidade Que eu quero Eu quero ouvir Vem Vem com o grito Da masculinidade Só doideira Mano Vamos assistir o próximo vídeo Aqui agora Esse vídeo aqui É do Jorginho Jorvaldo Cruz Que eu gosto muito Ele é muito engraçado É um dos caras Que eu mais gosto De assistir Vários vídeos dele Aí ele já bombou Na internet aí mano Quem não conhece Jorginho Jorvaldo Cruz Não tá ligado aí Na internet Não O cara é brabo E vamos assistir esse vídeo novo Aí ele tava sumido Com os vídeos dele Mas lançou um novo Aí hoje Lançou hoje E eu já tô fazendo Um react Que tava todo mundo Me vendo no Instagram E se você não me tem No Instagram aí Vai lá Vem aqui na descrição Vou deixar o link também Pra você me seguir Lá no Instagram Tamo ali juntão Vamos que vamos Qual foi a primeira coisa Que tu fez Primeiro aparecer na televisão Eu fiz o garoto da águia Eu fiz o garoto da águia Entendeu Que eu criava uma águia Em casa Eu achei uma águia No quintal Que uma águia careca americana E depois Eu morava com o Jorge O Jorge Bush O cara morou com o Jorge Bush O Jorge Bush Morava na Casa Branca E fiz o garoto da águia Depois eu fiz o jornada das estrelas Que foi o meu maior filme de sucesso Jornada aí Calma aí Calma aí Calma aí Agora eu sei de onde Que eu conheço ele Cara Jornada das estrelas Vamos lá E tu falou Calma aí Depois da série Eu fiz a série Todo mundo deu o Cris Fui morar com a mãe Ele fez todo Calma aí Ele fez todo mundo Deu o Cris Fala mais Todo mundo deu o Cris Ele é o Cris Caraca Calma aí O Cris morou Bem que eu conhecia ele Bem que eu conhecia ele De algum lugar Eu falei Com esse cara Ele fez o garoto da águia E fez também o Cris Que legal Cara Vamos continuar o vídeo Na Casa do Smith O Smith foi preso Entendeu O Smith foi preso Não sabia que o que a gente Havia sido preso não Eu fui amigo do Caruso Caruso é O Caruso cara Falando aí O Caruso Que me ensinou O pombo ser asa Com o Cris lá O Caruso aí Um abraço pro Caruso aí Valeu Tamo junto Eu fiz o O Mário com um pedaço Fui o primeiro Mário com um pedaço Ele foi o primeiro Mário com um pedaço Depois eu fiz Eu apatulho as crianças Fui o primeiro Mário com o Caio Ih Agora Agora Caraca Bem que eu sempre assisti Eu apatulho as crianças E eu senti Uma diferença No Michael Caio Nas primeiras temporadas Pra depois No Michael Caio Tinha um pouco de cabelo Depois ele ficou careca Tá aí Tá explicado Era o Jorginho O primeiro Michael Caio Caraca Ah meu Deus Saiu continuar esse vídeo Eu sabia que eu conheci Esse cara de algum lugar Essa daí Eu não tava ligado Não Tava ligado Ligado O cara é o menor O menor sabe tudo E aquele menor Que passou ali É o Cauê Das visões da Waving Lembra do Cauê É ele Eu tô ligado 800 gravações Todo mundo Eu odeio 5.880 85 gravações O Michael Caio Eu fiz Eu e a patroa de criança Fui 3 mil e pouco E no Quer dizer O maluco no pedaço Fui 3 mil Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Não Eu comprei Eu comprei Brabo demais Acabou ouvir Acabou Brabo Eu conhecia ele Eu sabia que era ele Cara Pra quem não sabe O Jorginho Jorvaldo Cruz Já foi Da Bop Piloto da Ferrari Fórmula 1 O cara é dono Da Gif O cigarro Gif É Fumam muito Nas baladas G O famoso G Cigarro G Ele é o dono O cara foi dono Da Coca-Cola E vendeu As ações Claro As vezes não dá Pra você ficar Tanta coisa Pra fazer O cara Nem deu ação Da Coca-Cola Mano O cara é brabo E agora A gente descobriu Que o cara É nada mais Nada menos Que o Michael Caio O primeiro Michael Caio E o primeiro Do maluco do pedaço Cara Jorginho Tu é brabo Meu pai Se tu é sinistro Tu é bradoc Eu não sei Por que O pé dele Ainda não está Na calçada da fama Por que E lembrando Ele jogou no Barcelona Jogou no Barcelona Com o Ronaldinho Gaúcho Pra quem não sabe Aí brabo Jorginho Jovaldo Cruz Tamo lhe juntão Ai cara Muito engraçado Mas deixa aí Eu adoro Eu adoro fazer react Me mandem mais vídeos Lá no Instagram Se você não me segue Vá lá no Instagram E me segue Pelo amor de Deus E me envia vídeos engraçados Tamo lhe juntão Rapaziada Já fiz o react Que eu tinha prometido Lá pros moleques Muito obrigado Daí aos 304 mil inscritos Logo logo 500 mil Rumo aos 500 mil inscritos Rumo logo a um milhão Eu quero um milhão Tamo lhe juntão Rapaziada Quem não se inscreveu no canal Vem aqui embaixo Não se esquece Se inscreve no canal E eu vou deixar todos os vídeos Que passaram aqui Aqui na descrição também Pra você baixar E os três primeiros Que comentaram esse vídeo aqui Eu vou mandar um alô No próximo vídeo Tamo junto Rapaziada Da tropa do Manca Fui